Música Enquanto para nascer, já listo para salir Espero pra usar tax de tráfico e da ciúda Llevo seus anos aqui, mostrando ser reino unha Alguna maneira despacio do que queres cantar Luís, sua nova distrito é Luís, cada gente atento Nobre nos balde de su esposa, el hijo que lida No, 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 no lo sé ya o 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 luis todo romântico é o o o luis o o o o o o o todo romântico é o o o o um Luchando por o tráfito E sueño com os señalos Mientras se cambia a luz Que o volanteる de Iowa O tempo para soñar Oh, 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 oh Su nombre artístico es Luís Luta a legenda derrubar Luís Luchando por el trânsito Luís